Essa é a história dos Bee Gees. Bee Gees foi uma banda de pop formada por três irmãos, Barry, o mais velho, e os gêmeos Robin e Morris Gibb. Nascidos em Man Island, viveram alguns anos na Inglaterra e ainda crianças, em 1958, mudaram-se com seus pais para Brisbane, na Austrália. Em 1965, lançaram na Austrália seu primeiro álbum, The Bee Gees Sing and Play. A partir de 1966, fizeram suas primeiras apresentações. O pai, Hugh Gibb, era músico e foi seu primeiro empresário. Sua mãe, Barbara Gibb, também acompanhava o grupo e desempenhava o importante papel de ser a mediadora entre o pai e os filhos. Ao verem a forma como os Beatles estavam revolucionando o cenário musical da época, os Bee Gees tiveram a certeza de que fazer música era o que queriam para o resto de suas vidas. Decidiram então que iriam voltar para a Inglaterra e assim fazer parte do movimento conhecido como a Invasão Britânica. Ainda no mesmo ano, antes de partirem, gravaram o álbum Speaks and Specs, que também serviria como material de apresentação assim que chegassem à Inglaterra. Em 1967, chegaram à Inglaterra. Fizeram várias reuniões com pessoas ligadas à indústria fonográfica. No entanto, sempre recebiam o mesmo retorno de que não havia espaço para eles. Porém, o pai dos Gibbs entrou em contato com a agência de Brian Epstein, que era o cara por trás do sucesso dos Beatles e enviou o material que os Bee Gees haviam gravado na Austrália. E então, o talento dos três irmãos não pôde mais ser negado. Foram contratados por Robert Stigwood, empresário e sócio de Brian Epstein. Então, o trio juntou-se ao guitarrista Vincent Melony, ao baterista Colin Peterson e começaram a gravar no IBC Studios. Um apagão durante as gravações não impediu que conseguissem trazer à luz New York Mining Disaster, que fez parte do álbum Bee Gees First, terceiro álbum lançado que conseguiu chamar atenção e assim dar destaque ao grupo tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. Com o objetivo de entrar no mercado norte-americano, assinaram com Atlantic Records, gravadora que mais tarde contrataria o Led Zeppelin. No mesmo ano, foram para Nova York e em pouco tempo já estavam colhendo os frutos de sua dedicação. Um momento que representa bem essa primeira fase dos Bee Gees foi quando fizeram um show no Saville Theater em Londres e McCartney estava lá para assistir a apresentação. E pensar que menos de seis meses antes, Morris Gibb estava comprando um livro do fã-clube dos Beatles para ele. A essa altura dos acontecimentos, já tinham adquirido suas casas próprias e dado uma para seus pais também. O sucesso só aumentou quando o Massachusetts atingiu o topo das paradas de sucesso na Inglaterra e em vários países do mundo. Sempre que podiam, os Beatles estavam dentro de um estúdio. Muitas de suas músicas foram compostas numa sessão de gravação. Estando juntos, poderiam pensar como uma mente só e assim sempre ter o melhor resultado. Com essa sinergia acontecendo, os álbuns eram simplesmente criados e lançados. Em 1968, lançaram Horizontal e Idea. A popularidade só aumentava e em 1969 lançaram os álbuns Cucumber Castle e Odessa. Aprender a lidar com a fama foi um dos desafios que tiveram que enfrentar. De certa forma, os três irmãos, cada um a sua maneira, foram afetados pelo sucesso. Prova disso é Maurice Gibb, que comprou seis Rolls Royce antes de completar 21 anos de idade. O sentimento de egoísmo foi aumentando e a competição entre eles também. Havia um certo conflito entre Barry e Robin. Talvez, por serem considerados as duas melhores vozes do trio, ambos disputavam seriamente para ver quem faria a voz principal nas músicas. Como se não bastasse, no fundo, os irmãos buscavam também por reconhecimento individual. Robin foi o primeiro a dizer que queria sair do grupo, pois acreditava que já não compartilhavam mais da mesma ideia de como seguir a vida juntos. O conflito entre Barry e Robin ficou evidente, e Maurice precisou mais do que nunca atuar como um mediador entre os dois. Nesse período que os B.D.'s ficaram separados, Barry casou-se com Linda Gray, Maurice com Mary McDonnell e Robin com Molly Hullis. Robin tenta dar início em sua carreira solo, ao fazer uma apresentação na Nova Zelândia, onde seu show foi anunciado de forma equivocada como uma apresentação dos B.D.'s. Porém, com a ausência dos irmãos Barry e Maurice, o público presente reagiu muito mal. Foi uma avalanche de vaias, mas, inclusive, algumas pessoas da plateia invadiram o palco, gerando uma grande confusão. Após um período de isolamento, os irmãos Gibby começaram a sentir falta de estarem juntos. Com a morte de Brian Epstein e a reestruturação da agência que cuidava dos interesses do grupo, Robert Stigwood abriu uma nova agência e levou junto com ele os B.D.'s, que voltaram a se falar justamente no dia da inauguração dessa nova agência. Assim, com o retorno às atividades, fizeram a música Lonely Days, que refletia exatamente esse período de afastamento e que viria a fazer parte do álbum Two Years On, de 1970. Em 1971, os B.D.'s saem em turnê e chamam para a banda o guitarrista Alan Kendall, que, além de comandar a guitarra, tinha o papel de dividir a função de tocar o contrabaixo com o Maurice quando ele estivesse tocando piano. Nesse mesmo ano, lançam o álbum Trafalgar. Em 1972, lançam o álbum To Home It May Concern, seguido dos álbuns A Kick In The Head Is Worth Eight In The Pants e Life In A Tin Cam, de 1973. Em 1974, lançam o álbum Mr. Natural. Porém, nesse período, os B.D.'s passam por uma baixa em sua popularidade e, para poder pagar algumas dívidas acumuladas, começam a tocar em diversos clubes da Inglaterra. Também passam a se apresentar em lugares conhecidos por serem palcos de artistas com carreiras em decadência. É numa dessas apresentações que Maurice, que passava por um período de separação de sua esposa, conhece e se apaixona por Yvonne, que mais adiante seria sua nova esposa. Maurice e Yvonne casam-se posteriormente em 1975. Os B.D.'s assinam um contrato com nova gravadora e, seguindo os conselhos de Eric Clapton, que havia gravado seu último álbum nos Estados Unidos, resolvem fazer o mesmo. Nesse novo momento, os irmãos Gibby buscam fortalecer sua equipe de músicos e decidem formar realmente uma banda. Então, o guitarrista Alan Kendall entra em contato com o baterista Dennis Bryan, que, por sua vez, faz contato com o tecladista Blue Weaver. Estava formada a banda que acompanharia os B.D.'s de 1975 a 1979. A banda procurava por um som novo e mais dançante. Em 1975, depois de vários experimentos em busca de algo novo, lançam o álbum que foi um divisor de águas, Main Course. A música Jive Talking foi enviada para as rádios sem mencionar o nome dos B.D.'s, o que causou grande curiosidade, pois a música era diferente de tudo que haviam feito até então, o que atingiu em cheio o gosto popular. Daí em diante, foi um passo para aparecer Nights on Broadway, que trouxe pela primeira vez o inconfundível falsete de Barry Gibby, que seria característica fundamental nos próximos álbuns dos B.D.'s. Em 1976, lançam o álbum Children of the World, com destaque para You Should Be Dancing, que explodiu nas pistas de dança dos clubes underground de Miami naquela época. Nesse mesmo período, o irmão mais novo dos Gibby, Andy, já começava a tocar com sua banda. Muitas pessoas acreditavam e ainda acreditam que os B.D.'s eram um quarteto, e isso deve-se ao fato de que o grupo gravava os vocais de apoio nas músicas que Andy lançava. Como eles tinham um timbre de voz muito parecido, realmente soava como se fosse o próprio B.D.'s cantando num quarteto e não num trio. Em 1977, foram para a França, onde mixaram o álbum Here at Last, B.D.'s Live. O estúdio que usaram foi o mesmo que Elton John usou para gravar um de seus álbuns. Nesse ponto, a disco music estava em alta. Então, os B.D.'s foram convidados a participar de uma coletânea, juntamente com alguns artistas que fariam parte da trilha sonora do filme em balos de sábado à noite. São selecionadas as músicas Stay Alive, More Than A Woman, How Deep Is Your Love, You Should Be Dancing, Jive Talking e Night Fever. O filme foi um marco cultural dos anos 70. Foi um enorme sucesso no mundo todo, batendo recordes de bilheteria, levando John Travolta a ser indicado ao Oscar de Melhor Ator. Os B.D.'s atingem então o ápice do sucesso. Foram premiados no Grammy como o melhor álbum do ano por essa trilha sonora. Em 1979, lançam o álbum Spirits Having Flown, que teve boa repercussão e emplacou vários sucessos. E os B.D.'s terminaram a década de 70 realmente consagrados. Em 1980, devido à excessiva exposição que tiveram na mídia nos anos anteriores, o grupo decide dar uma pausa na carreira e começam a compor músicas e produzir outros artistas. A década de 80 foi um período difícil para os B.D.'s. Em 1981, lançam o álbum Living Eyes, que não foi bem recebido nem pela mídia e tampouco pelo público. Em 1983, foi lançado o filme Os Embalos de Sábado Continuam, uma continuação do filme Os Embalos de Sábado à Noite, que contava com a presença de John Travolta no papel de Tony Maneiro, com a direção de Sylvester Stallone e parte da trilha sonora assinada pelos B.D.'s. O filme não agradou nem um pouco a crítica, porém, foi um sucesso de bilheteria e obteve um ótimo retorno financeiro. Em 1987, o grupo volta a gravar e lançam o álbum ESP, que devolveu aos B.D.'s o topo das paradas de sucesso em vários países do mundo. Em 1988, a família Gibb sofre um forte abalo com a morte do irmão mais novo Andy, que tinha 30 anos de idade e sofria de um problema cardíaco que foi agravado por anos de uso abusivo de drogas. Em 1989, lançam o álbum ONE, onde fizeram uma homenagem a Andy, que havia falecido no ano anterior, com a música WISH YOU ARE HERE. Em 1991, lançam o álbum HIGH CIVILIZATION, com um som bem experimental repleto de efeitos eletrônicos. Em 1993, lançam outro álbum, SIZE ISN'T EVERYTHING. Em 1997, lançam o álbum STILL WATERS, que é considerado um dos melhores álbuns dos B.D.'s. Com a música ALONE, voltam ao topo das paradas de sucesso dos Estados Unidos e ganham o disco duplo de platina. Apesar de nunca serem considerados como uma banda de rock, nesse mesmo ano foram incluídos no Rock'n'Roll Hall of Fame. Definitivamente, os anos 90 foram marcados pelo reconhecimento à carreira dos B.D.'s, tanto da mídia quanto da crítica. Em 2001, lançam o que foi o seu último álbum, THIS IS WHERE I CAN MEAN. Em 2003, mais uma tragédia assola a família. Morre Morris Gibb, vítima de um ataque cardíaco. Como Morris era o mediador entre os conflitos de Barry e Robin, foi oficialmente anunciado o fim dos B.D.'s. Nos anos seguintes, os irmãos Barry e Robin Gibb continuaram suas carreiras solo. Em 2012, Robin contraiu pneumonia e precisou ser internado no hospital. Entrou em coma, teve uma breve melhora, no entanto, seu quadro clínico piorou devido a um câncer coloretal e Robin veio a falecer. Barry Gibb, o irmão mais velho, tornou-se o último integrante vivo dos B.D.'s. Esse foi um resumo da história dos B.D.'s. Pra você que é fã, eu vou deixar um link na descrição que vai te levar até o disco de vinil Saturday Night Fever, trilha sonora original do filme Embalos de Sábado à Noite. Vou deixar também o livro O Almanac da Música Pop no Cinema, que conta as histórias por trás das trilhas sonoras dos filmes e mostra como surgiu a invasão da música pop no cinema a partir dos anos 50 até os dias de hoje. De Elvis aos Beatles, de Steppenwolf aos B.D.'s, de Cyndi Lauper a Lannis Morissette, de Aerosmith a Bruce Springsteen. São quase 120 filmes e milhares de curiosidades. Bandas que foram criadas a partir do sucesso de um filme, astros que foram descobertos depois de interpretarem um grande músico, filmes que tiveram novo roteiro a partir da escolha de uma trilha. Enfim, um mundo de curiosidades sobre música e cinema, unidos pelas trilhas que embalaram gerações e são as mais lembradas até os dias de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve no canal e ative o sininho para receber uma notificação de quando uma nova história chegar por aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí